Foi por volta das duas e meia da tarde, neste ponto da BR-158 em Pato Branco, próximo à Passarela. O acidente do tipo engavetamento envolveu cinco veículos, um Siena, um Celta, um HB-20, um caminhão e uma motocicleta. O motociclista sofreu ferimentos na queda. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima a casa hospitalar. O corpo de bombeiros também esteve no local do acidente. Fomos acionados para um possível engavetamento e quando nós chegamos no local realmente foi confirmado. Tivemos aí um caminhão que colidiu atrás de um veículo que foi colidindo com os veículos da frente. Então nós temos um caminhão envolvido, três veículos e um motociclista. O motociclista foi a vítima desse acidente e foi atendido pela nossa guarnição de ambulância, pelo SAMU, e com ferimentos leves foi encaminhado à UPA. Com trânsito intenso na rodovia, foi necessária a intervenção da Polícia Rodoviária Federal para orientar os condutores até a retirada dos veículos envolvidos no acidente. E aí E aí E aí E aí